Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa. Vamos falar ainda de reencarnação na primeira e na segunda revelação. Algumas passagens principais dos Salmos e de outras passagens do Gênesis 2.7, como nós terminamos lá. Mas antes nós vamos convidar você a assistir o trailer do filme Paulo e o Cristianismo Primitivo e a História do Cristianismo Primitivo. E depois do pequeno trailer nós retornaremos, ok? Até já! Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Saulo vê a mensagem de Jesus como uma ameaça? Vós sempre resistis ao Espírito de Deus. Podemos dizer que a maior cura de Paulo foi a espiritual. Senhor, não lhes impute esse erro. Então eu imagino naquele momento a união de Estevão com Jesus. Paulo prega uma ressurreição espiritual. Então ele venceu todos os limites. E ele disse, Eu sou Jesus, Nazareno. A quem tu persegues? Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, eu nada seria. Esse filme que você assistiu agora, o trailer, estará sendo lançado agora no dia 3 de outubro. Divulgue, assista, peça na sua cidade, peça no seu centro, divulgue, porque é a verdade. É preciso que cheguem as pessoas com desapego. E a história desse homem é maravilhosa. Eu sou fã número um de Paulo de Itaço por uma coisa muito simples. Ele amava Jesus. E eu procuro também servi-lo e fazer a vontade dele, porque é isso que pode nos fazer crescer. Então nós vamos aqui falar do Gênesis 2.7, onde na formação do homem, que é o que eu já falei no programa anterior, ele está aqui no original. Vai, E formou Yavé com Elohim, o homem. Afar-Mini-Hadamah, da essência do polo. Adamah, solo específico, perfeito. E Adam, a criatura que vem do solo. Não é um homem, pelo amor de Deus. Não existe esse texto, não vá pensando que foi criado um homem. Não, é que foi criado et-hadam, a humanidade. Está certo? Como também não vamos procurar Satanás no Jardim do Éden, que não tem. Vamos ser racionais naquilo que a gente divulga. Então ele diz assim, Vaipar, Beapai, Vi sopro e soznarina, Nishimat Haim. Um sopro de vidas. Porque Haim em hebraico é plural. Então nós temos múltiplas existências, que é da Nefesh, que é a nossa alma que é implantada no corpo físico, que o formou, o chamado Nefesh Hayah, que é a vida que nós conhecemos. Então essa é uma das passagens. Mas aí no Gênesis 4, 15, Deus afirma, Portanto, quem matar Caim sete vezes será vingado. Ora, quando Deus estava dizendo, eu não quero me vingar de Caim agora, mas no fim de sete gerações, eu me vingarei dele, porque Lémer se levantará dentre seus descendentes e o matará. Então, a Torá está cheia de passagem que fala como o próprio Eclesiastes. Geração vai, geração vem, e a terra permanece a mesma. Então, encarnações vão, encarnações voltam, e a terra permanece a mesma. O livro de Jó tem passagens reencarnacionistas, praticamente todos os livros da Bíblia. Mas o nosso tempo é curto, e como o nosso companheiro citou aqui, apenas Hebreus 9, 27, que eu já falei que Paulo com isso não está falando, que está falando que depois de cada morte vem um julgamento. Veja que ele diz que depois da morte vem, aqui todo mundo coloca o juízo ou o julgamento, não importa, vai ser o balanço da tua existência ao final de cada uma dela. Porque a gente morre só uma vez, o corpo, mas o Espírito volta várias vezes. Isso está lá em Ezequiel, está lá em Jeremias, Jeremias, capítulo 2, logo, ele disse que não queria aceitar a missão, e Havé disse para ele, antes que você fosse gerado no vento de sua mãe, eu já lhe conhecia. Quer dizer, antes do corpo ser formado, já existe um Espírito que precede esse corpo e vai suceder, como Jesus diz em João 3. O Espírito é como o vento, só para onde quer, você não sabe de onde vem, porque ele já existia, nem para onde ele vai, porque ele vai continuar existindo, ele vem, passa por esse corpo, vai embora, depois vem novamente, passa por outro. na natureza tudo se repete, o ciclo das águas, primavera, verão, outono e inverno, começa tudo de novo, primavera, verão, outono e inverno, o sol vai e vem todos os dias, há uma natureza toda cíclica, porque aqui só o nosso Espírito, que é o mais perfeito, não é cíclico, não pode vir, e tem coisa mais bela do que a oportunidade de você saudar o débito que você tem, meu caro telespectador, telespectador, só a reencarnação explica a justiça divina, como é que Deus daria riqueza a um, pobreza a outro, saúde a um, doença a outro, então Deus seria injusto, eu só entendi a justiça divina depois que eu entendi a reencarnação, isso não tira de maneira nenhum o mérito do que Jesus é para mim, do que Deus é para mim e é para você, cada um tem que pagar aquilo que plantou, está em Ezequiel 18, cada um planta o que colhe, Jesus fala lá em Mateus 16, 27, 28, a cada um será dado segundo suas obras, muito será cobrado e que muito foi dado, então, ninguém fica impune, é a lei de causa e efeito que é para todos, é uma lei moral, e a reencarnação é que rege tudo isso, os salmos, os salmos, o salmo diz assim, eu te louvo, Senhor, porque tu não deixaste, deixarás a minha alma no Sheol, ora, ou seja, tu colocas minha alma no Sheol e de lá tu tiras, e eu te agradeço de todo o coração o Senhor meu Deus, vou dar glória para sempre, pois é grande o teu amor para comigo, tiraste-me das profundezas do Sheol, aquilo que muita gente chama de inferno, Satanás, que é outra coisa que Deus não criaria para nós, porque Deus diz em Daniel que ele criou a luz e criou as trevas, ele não criou as trevas para destruir a luz, mas criou as trevas para valorizar a luz, valorizar a nossa escolha, senão não haveria, Satanás é uma figura que tem na Bíblia que vem exatamente valorizar a nossa opção por Deus, não vem destruir os filhos de Deus como muita gente prega, isso é uma questão do cristianismo que veio depois que é outro ponto que dificulta o entendimento do cristianismo e judaísmo, vamos ser racionais, vamos pensar num Deus misericórdio, justo e bom, que quer o nosso bem, não há ninguém como tu entre os deuses meu Senhor e não há nada como as tuas obras, Salmo 86, agradecer-te-ei de todo o coração, glorificarei teu nome pois é grande o teu amor para comigo, tiraste minha alma das profundezas do Sheol, está aqui Salmo 86, versículo 12 e 13, quer texto mais claro do que esse? Você quer ver um texto ainda muito mais claro, Jesus, Jesus nunca veio para pregar a reencarnação, mas também nunca veio para negar, ele nunca disse que a reencarnação não existia, pelo contrário, vamos pegar um capítulo do Evangelho de Mateus que eu considero muito interessante, que é o capítulo 11, versículo 10 em diante, quando Jesus, quando nos sete, ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões, que foste ver no deserto um caniço agitado pelo vento, mas que foste ver um homem vestido de roupas finas, mas que vestem roupas finas estão nos palácios e não nos desertos, então que foste ver um profeta, eu os afirmo que sim, e mais do que um profeta, para Jesus, João era mais do que um profeta, é dele que está escrito, eis que envia uma mensageira à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti, como está lá em Ezequiel, Daniel, Malaquias 3, que em verdade vos digo, porque Malaquias diz lá, eis que vos enviaria o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor, endireitai vossos caminhos, preparai vossas veredas, Isaías 40, e aí Jesus diz assim, em verdade vos digo que dentre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, e no entanto o menor do rei dos céus é maior do que ele, desde a época de João como Elias até agora, o rei dos céus sofre violência e os violentos apoderam dele, porque todos os profetas bem como a Torá profetizaram até João, por quê? Porque falavam da vinda dele, Jesus estava ali, acabou a profecia em Rael, agora se vocês querem dar crédito, é ele ou Elias que devia voltar, ou que devia vir, quem tem ouvido os outros, olha, Jesus está falando literalmente o que falavam os profetas a respeito de um preparador do caminho dele e esse preparador foi João e Jesus vai se encontrar com ele exatamente para mostrar, ser identificado por ele como enviado de Deus e ele diz que aquele Elias que viveu lá no tempo dos reis que desafiou o sacerdote Baal que tinha que voltar segundo Malaquias e Isaías estava presente todos os profetas como a Torá profetizaram até João vocês querem dar crédito é ele o Elias que devia vir eu não conheço o texto mais literal do que esse se isso aqui Jesus não está falando da reencarnação de Elias como João Batista ou seja o espírito de Elias passou pelo corpo de Elias o espírito e depois passou pelo corpo de João Batista mas o espírito é o mesmo porque estava escrito isso todo mundo conhecia Jesus estava falando para as multidões que João que foi Elias voltou como João para identificá-lo como o Messias prometido se isso não é tão claro eu sinto muito mas não tem outra forma da gente apresentar para vocês agradeço de coração a sua atenção e agradeço demais a Sando Pereira e muito mais ainda o nosso irmão Tarles Elias que trouxe tantas cogitações e tanta forma maravilhosa da gente poder estudar a verdade que liberta como nos fala o nosso querido Jesus fiquem com ele até o próximo programa e muita paz Tchau Tchau